Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, sou especialista de imóveis aqui de Orlando e estou aqui direto da nossa base da Florida Connection para a gente bater um papo com o meu amigo Vitor, que é a pessoa que eu uso para indicar para os meus clientes que querem e que precisam enviar dólares aqui para os Estados Unidos e enviar dólares dos Estados Unidos para o Brasil. E eu já fiz um vídeo há um tempo atrás com ele, mas a gente vai dar uma atualizada nas informações. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua empresa, que é a Cambio Hoje. Quanto tempo está no mercado? O que faz? Como faz? Fala para os nossos seguidores aí como é que está funcionando a Cambio Hoje. Bom, Pavone, obrigado pelo convite de novo. Mais uma vez, a gente gravando aqui, é sempre legal estar com você. Bom, a Cambio Hoje a gente já está há mais de 13 anos no mercado. Foi migrando, questão de nomes, de marca, mas o nosso expertise já com 13 anos, desde o Brasil, com lojas em Belo Horizonte, no Espírito Santo, de onde eu sou. Então a gente tem muito know-how nisso. A gente sempre operou câmbio, simplesmente câmbio. Então tudo dentro do mercado de câmbio a gente opera. Então a gente já está nos Estados Unidos há 4 anos, fazendo esse trabalho junto com vocês, junto com outros parceiros, tentando facilitar, trazer agilidade, facilidade e segurança para esse cliente que precisa trazer o dinheiro, basicamente precisa trazer o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre isso, como fazer, qual a maneira mais rápida, mais prática, mais segura para o cliente trazer esse dinheiro para cá. Agora vamos falar de um outro negócio. Você tem duas operações lá no Brasil, né? Que uma é dessa de envio de recursos para cá, o famoso contrato de câmbio, né? Que ele vai mandar ali 10 mil dólares, vai mandar 50 mil dólares, 100 mil dólares ou retornar o dinheiro para o Brasil. E você também tem uma outra operação, que é o site do câmbio hoje, que é para o pessoal que quer comprar o dólar físico lá no Brasil. Conta um pouco para o pessoal aí como é que funciona. Sim, vamos lá. Bom, essa operação, como você falou, para quem está comprando business, comprando imóveis ou precisa trazer para a sua própria manutenção, é a operação de remessa internacional, que como você falou, chama SWIFT. O mais famoso é SWIFT. E a segunda operação é compra de moeda em espécie para o turista que quer vir para Orlando, quer vir para os Estados Unidos em geral, ou qualquer lugar do mundo, na verdade, que precisa comprar a moeda em espécie. Então a gente faz a nossa operação totalmente online, a gente atende mais de 250 cidades no Brasil, a gente faz delivery para mais de 250 cidades, a gente tem parceiros espalhados pelo Brasil, na qual a gente consegue fazer esse delivery. ou retirada nessas lojas desses nossos parceiros também. Então são as duas possibilidades, a operação é totalmente online, a gente, logicamente, tem nossos contatos em Belo Horizonte, que é a nossa base no Brasil, para qualquer dúvida, qualquer solicitação que precisa ser feita, mas a operação em si é basicamente totalmente online, e tem sido um sucesso. O que a gente faz, é diferente, porque eu sempre brinco que a gente é quase que uma Amazon de câmbio. Boa, boa comparação aí mesmo. Eu quero chegar lá. Mas como a gente opera com cinco instituições financeiras, dependendo da cidade, obviamente, que a pessoa está, eu vou fazer uma simulação, uma cotação entre as cinco corretoras. Então ela já vai ter o melhor preço na sua cidade, entendeu? Então ela não precisa sair pesquisando em cada uma. No próprio site, por isso que eu falo Amazon, você busca lá e já vem tudo. Então você já busca e já vem o preço das cinco maiores corretoras de câmbio do Brasil, que operam na sua cidade, e você compra pelo melhor preço, faz proposta ainda para a gente, tem algumas vantagens. Por exemplo, o meu cliente está vindo para cá, ele vai trazer lá seus cinco mil dólares para gastar aqui com as comprinhas, então ele entra no teu site, coloca lá o cadastro dele, fala, olha, eu quero comprar cinco mil dólares. Aí você já vai fazer uma varredura em todos os teus fornecedores de dinheiro, vai pegar qual é o melhor negócio, vai fazer uma negociação com o cliente. Eu vou entregar o melhor preço da cidade ainda, das corretoras disponíveis, e ele vai poder fazer uma oferta ainda. Se ele achar que dá para melhorar alguma coisa, a gente já tem uma margem de negociação, ele faz a proposta online também, e aí a própria corretora já diz online se aceita ou não. Se aceitar, ele pode seguir, comprar e pagar. O cara comprou hoje, quando ele recebe o numerário? No máximo dois dias. E ele te paga com TED? Ele paga com TED. Se for para delivery, para entregar para ele, até dois dias. Se for para retirada, às vezes no mesmo dia, no máximo no próximo dia útil. E qual a diferença de custo? Porque eu lembro há muito tempo atrás, valia muito mais a pena você comprar aquele Visa Travel Money. Aí teve um presidente do Brasil que subiu, foi ela, subiu o IOF para 6,38, que é o mesmo do cartão de crédito. Exatamente. Na compra de moeda, é os mesmos 6,38 ou é menos de IOF? Não, na compra de moeda é 1,1%. Você já economiza logo de cara 5,28% na compra. Esse produto do Visa Travel Money, ele praticamente sumiu do mercado, justamente por esse custo. Então, isso se torna uma operação muito cara. Eu digo sempre que a Dilma incidir nesse imposto, era um produto que já estava dominando o mercado, já estava acabando o papel praticamente, porque era muito prático. E aí, com esse imposto alto, eu digo que a gente voltou a idade da pedra. A gente estava lá na frente, já tivemos que voltar, todo mundo voltou para usar o dinheiro, porque era mais barato o imposto. E qual a cotação que o cliente paga para esse numerário que ele vai comprar? É o dólar turismo ou é o dólar comercial lá do dia com o spread da corretora? Esse é o câmbio turismo. Porém, tem uma coisa que é importante a gente falar, o câmbio turismo não existe uma regra. A única regra que existe no mercado de câmbio chama-se câmbio comercial, que é a base. É o que se fala... É aquele que a gente abre no site da UOL, no jornal, aquele é o câmbio comercial. Aquilo é a base para se chegar no câmbio turismo, no câmbio de remessa e tudo isso. Então, não tem uma regra. grávida, eu vi R$5,80 em tal lugar. É igual para todo mundo? Não. O meu pode ser R$5,78 ou pode ser R$5,82. Depende do local que você está, porque como nesse trânsito de moeda estrangeira em papel, tudo isso tem custo. Exato. Então, é carro forte, o estabelecimento próprio, tem aluguel, tem tudo isso que tem que embutir no produto no final das contas. Então, acaba que tem diferença de preço. E tem um limite que ele pode comprar de papel? Ele pode comprar R$1.000, R$2.000, R$200, R$100, ou ele pode comprar R$50, R$1.000 também ou não? Você tem um limite? Pode comprar. Não, não tem limite. E com segurança na entrega? Total. O limite é sempre... É lógico que no sistema ele vai dar um limite... Baseado nas regras do Banco Central. Exato. Mas se ele quiser ampliar esse limite, ele pode entrar em contato com a gente. Digo na plataforma online, né? Ele pode entrar em contato com a gente e a gente amplia esse limite, aí baseado em documentos, no mesmo processo que a gente já faz o de remessa, da pessoa tendo capacidade financeira para comprar mais valores em espécie, sem problema nenhum. Não existe limite para... Eu sempre falo, a pessoa pergunta, existe limite máximo para comprar? Não, depende de quanto dinheiro você pode... Depende de quanto você ganha, do quanto do seu lastro lá no Brasil. Exato, do seu lastro financeiro no Brasil, exatamente. Bom, falamos um pouquinho do câmbio hoje para o pessoal que quer comprar numerário para trazer, quer comprar dinheiro para trazer, né? Agora vamos falar... Da parte de SWIFT, da parte de contrato de câmbio, de remessa internacional. Então a gente tem dois tipos, certo? Um é para aquela pessoa que vai mandar até 10 mil dólares, se eu não me engano. Até 10 mil dólares. Então até 10 mil dólares é menos burocrático do que quem vai mandar 10 mil dólares. Perfeito. Tá. Eu estou fechando uma casa aqui com o meu cliente, aí ele vira para mim... Eu viro assim, na negociação você tem que dar um depósito de 9 mil dólares e depois, quando a casa estiver pronta, você tem que pagar os outros 100 mil, 200 mil, 300 mil, o que for. Para ele mandar esses 10 mil dólares, como que é esse processo? É demorado? Quais documentos ele precisa para mandar essa remessa abaixo de 10 mil dólares? Esses dois formatos que a gente está falando, chama-se cadastro básico e cadastro completo. Então o cadastro básico, eu sempre chamo que é um cadastro de entrada. Então é para um caso desse, o cliente precisa de uma emergência, é um cadastro que é aprovado muito rápido. Hoje eu tenho conseguido que em duas, três horas está aprovado. Duas, três horas ele já vai poder mandar. Exatamente. Normalmente os bancos pedem 24 horas, mas graças a Deus com a agilidade, tecnologia, a gente tem conseguido antecipar muito isso. Então muitas vezes, muito rápido, está aprovado já para esse limite de 10 mil dólares. Então se ele precisa pagar os 9 mil, ele já consegue às vezes pagar no mesmo dia, no máximo, no próximo dia útil, ele já está liberado para pagar. Isso só com CPF, identidade e um comprovante de endereço. Quer dizer, ele vai te apresentar CPF, identidade e um comprovante de endereço e vai poder mandar o dinheiro do depósito, 5 mil dólares, em um, dois dias já está aqui nos Estados Unidos esse dinheiro. E aí sim, pelo dólar comercial. Sim. A base, como sempre, o câmbio comercial, existe um spread. A margem da operadora. Que é ganho, é custo. Mas não vai ser o turismo que é lá em cima. É o dólar mais barato que você pode comprar no Brasil oficialmente. Sem dúvida, perfeitamente. O dólar mais barato é o da remessa que você vai fazer. É o dólar mais barato que você vai comprar. E esse mesmo tipo de operação se aplica para quem está com a filha morando aqui, com o filho estudando e precisa mandar aquele 5 mil dólar para o cara passar dois meses. É esse mesmo tipo de operação? Mesmo tipo de operação. Toda operação de remessa internacional, existe um nome que a gente usa muito, a gente escuta falar muito, quem trabalha com isso escuta muito, chama natureza da operação. Basicamente é o motivo. O porquê você está mandando esse dinheiro para fora. Ah, eu estou mandando para pagar um imóvel. Ok. Então a natureza da operação compra e venda de imóveis no exterior. Ah, eu estou mandando para a minha filha. É uma manutenção de residente. Então, dentro dessa natureza, tem diferenças de documentos, tem diferença de IOF, isso é importante a gente frisar, a gente vai falar mais para frente. então são essas coisas que mudam, mas todas elas continuam sendo a remessa, os procedimentos são simples, hoje em dia é bem simplificado. Mas o IOF vai ficar entre 0,38% e 1,1%, não vai mudar isso. Não pode. Essa que vai ser a diferença da natureza da operação. Basicamente é 1,1% a disponibilidade, que é você para você mesmo. Ok. E o resto tudo é 0,38%. É mesmo. Então a única que é diferente é a disponibilidade. Normalmente eu oriento o meu cliente, ao invés de mandar o dinheiro do depósito da casa dele para a conta pessoa física dele, para ele mandar direto para o cartório, que é uma entidade jurídica, porque aí, além de ser menos burocrático, gerar menos documento, ter menos risco, ele vai pagar um IOF menor. Porque se ele mandar para a conta dele, 1,1%, se ele mandar direto para o cartório, 0,38%. A gente só indica mandar para a conta dele nesses casos quando ele não tem o imóvel fechado ainda, não tem o contrato de compra e venda, e ele quer garantir um câmbio melhor. Se ele acha que o câmbio está bom nesse momento, a gente vendo no mercado o que está acontecendo, ah, Vitor, eu quero garantir o câmbio agora. Ah, então manda para a sua conta, que no final das contas a diferença do IOF num volume faz diferença, mas num valor de 5 mil, não faz tanta. Então vale a pena você garantir um câmbio melhor. Não, eu concordo com isso, mas é que hoje com a pandemia que a gente está com a dificuldade do brasileiro entrar aqui, dependendo do banco que ele tem conta, ele não consegue retirar esse dinheiro da conta dele da maneira que o cartório precisa. Então por isso que para evitar esse tipo de problema, aconteceu agora, sexta-feira, o cliente teve que mandar para a conta dele, não por esse motivo, o dinheiro já estava aqui nos Estados Unidos, e eu tive que sair daqui, rodar duas horas de carro para pegar um cheque para voltar no cartório, para conseguir pagar, porque o banco não autorizava fazer uma wire. Tem, tem bancos que são complexos aqui. Por isso que a gente tem que estar sempre conversando o cliente com o corretor, com o corretor de câmbio dele para poder se achar. Agora, eu costumo assim, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as remessas acima de 10 mil dólares, vamos falar de cadastro, essas coisas. Mas eu queria só fazer uma analogia do porquê que eu gosto de trabalhar com a Câmbio hoje, com o Victor, com a equipe dele, é porque ele é mais ou menos como eu, ele é um corretor de câmbio. Então, ele vai te cadastrar nos bancos respectivos e você vai sempre buscar o melhor negócio para o cliente. Exatamente. Diferente de você se cadastrar em um banco só. Então, vamos supor, você se cadastrou só em um determinado banco, aí esse banco vai te dar um determinado limite, que a gente vai explicar no próximo vídeo. E aí você, falando com o Victor, ele vai te cadastrar, ele tem a possibilidade de te cadastrar em diversos bancos e ele vai sempre buscar o melhor negócio para você. E aí a gente tem algumas outras novidades que a gente vai falar já já. Certo, Victor? Perfeito. Facinho esse processo? Facinho. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente volta para falar para vocês no próximo vídeo sobre como enviar o seu dinheiro para cá, acima dos 10 mil dólares que a gente já explicou agora, quais as complicações e quais as vantagens de usar o Câmbio hoje. Obrigado. Não esquece de deixar o seu comentário e volta aqui semana que vem no próximo vídeo. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.